E aí pessoal, tudo bem? Tudo certo? Informação rápida pra você aqui no canal do Fabio Fidelix sobre o Campeonato Carioca, o Cariocão 2023 Pra quem não sabe ainda, a Record perdeu os direitos pra Band A Band adquiriu então a transmissão do Campeonato do Rio de Janeiro Já começa na quinta-feira, dia 12 de janeiro, né? Pra você que tá acompanhando o vídeo na sexta, no sábado, domingo, sei lá Ou nesta quinta-feira, dia 12, começando as transmissões da Band Lembrando sobre a questão dos horários, né? A Band pretende transmitir aos domingos um jogo do Campeonato Carioca Do Cariocão 2023, às 18 horas, né? Às 6 da tarde, 6 da noite, como quem? Até hoje eu não entendo isso aqui 6 da tarde, 6 da noite, cada um fala uma coisa 18 horas, ou seja, se a Globo faz o Paulistão Aliás, a Record, né? Desculpe, faz o Paulistão A Globo não tem o Paulistão, né? Lembrando que a Record continua com o Paulistão, mas perdeu o Carioca pra Band Não é a Globo Mas se a Record faz lá o Paulistão Às 16 horas, você pode ver o Paulistão Depois às 18 horas, sintoniza a Band Pra você ver o Campeonato Carioca, né? São pra quem curte futebol, cara Os regionais, mais uma opção que pinta aí na TV aberta E também temos a questão dos narradores, né? Que foram definidos pelo Grupo Bandeirantes Os narradores que vão fazer as transmissões do Campeonato Carioca O Sérgio Maurício, né? Todo mundo acostumado a acompanhar na Fórmula 1 Mas ele também na futebol, já narrou no Esporte TV No Grupo Globo Sérgio Maurício vai ser responsável pelas transmissões do Campeonato Carioca E também o Rob Porto Que também durante muitos anos esteve lá no Esporte TV No Premiere, no Grupo Globo, enfim Então, Sérgio Maurício e o Rob Porto Serão os narradores do Campeonato Carioca O Cariocão 2023 Na tela da TV Bandeirantes Eu falei 22 aí, ó Você tentou com 22 na cabeça às vezes Mas, Campeonato 2023 Campeonato Carioca Na tela da TV Bandeirantes E aí, você gostou? Preferia na Record TV? Gosta mais da Band? Gosta do Sérgio Maurício, do Rob Porto Os narradores que vão fazer aí as transmissões das partidas E aí, manda sua opinião aqui no canal do Fábio Fidelix Gostou do horário também? 18 horas, domingo Lembrando que no meio de semana A tendência é que os jogos sejam às 21h10 Talvez não Nessa quinta-feira, dia 12 Pode ser um pouquinho mais tarde Mas a tendência é que a Band faça 21h10 As transmissões, um horário mais interessante do que Do futebol da Globo, né? 21h30, 21h35 Como foi durante muitos anos ali 15h para 10h da noite Tem que esperar terminar a novela Aquela coisa não 9h10 da noite Na TV Bandeirantes Outra informação importante Que vai ser a transmissão nacional Não vai ser só para o Rio de Janeiro O que eu acho muito legal Porque muitos estados se interessam pelo futebol carioca Pelo futebol do Rio de Janeiro Então acho que vai ser um lance bem interessante Bem bacana Da TV Bandeirantes Fazendo as transmissões nacionais Do cariocão Nessa temporada De futebol em 2023 Mais profissionais Você vai acompanhar aí Outros profissionais também Que vão trabalhar nesses jogos Como comentaristas Como repórteres Glenda Kozloves Que vai estar em apresentação também A gente já sabe disso E são dois anos de contrato Portanto A Band terá aí Dois anos de contrato Do campeonato carioca Depois vamos ver o que acontece Lembrando mais uma vez Eu disse no início O Globo aí Mas na Record, né? O campeonato paulista Será na Record Continua Na Record Só o carioca É que muda, né? Aí tem Uma nova emissora, né? Uma nova emissora Transmitindo No caso A TV Bandeirantes Grande abraço Até o próximo vídeo Faz a inscrição no canal Do Fabio Fiderics Ative o sininho Para receber todas as notificações Beleza? Deixa aí seu comentário Que é muito importante Seu like Seu dislike Valeu!